Eu vim aqui com o objetivo muito claro de aprender escultura, tentar absorver o máximo de informações possíveis vendo o Brian Booth Craig esculpir. Para mim, a grande surpresa, a maior surpresa que eu tive aqui foi essa interação, essa coisa social, das visitações públicas e de trabalhar no estúdio, depois ir para os museus e voltar mais inspirado para esculpir no dia seguinte. Então, para mim, isso foi a minha maior surpresa. Eu vim querendo matar um coelho e acabei levando dois. Foi bem legal. Para mim, valeu muito a pena. Foi uma surpresa muito positiva. Quando você chega num certo nível da escultura, um nível da mediocridade, num nível médio da escultura, não de forma, usando a palavra de maneira depreciativa, mas é realmente na essência da palavra, medíocre. Quando você está no meio do caminho, é muito difícil você aprender algo novo. Você tem que se esforçar muito para você romper essa barreira confortável que é a mediocridade. Mas é incrível. Vendo profissionais como o Brian Booth Craig trabalharem, você consegue entender mais claramente, quando você está preparado para receber esse tipo de informação, é impressionante como você absorve por osmose, vendo esse profissional trabalhar, a maneira que ele olha o modelo, para onde ele observa, o que ele observa, o que ele procura, o que ele procura ressaltar para passar a mensagem de maneira mais eficiente. Então, eu acho que para mim, essa foi a skill que eu estou levando para casa, esse tipo de observação, esse olhar. A natureza não é o bastante. Você tem que buscar algo além da natureza. Então, isso foi uma... Para mim, valeu muito a pena. Para mim, está totalmente... Perfeito. Muito legal.